Olha, toda a região tem recebido aí oficinas e consultorias para o desenvolvimento dos profissionais filiados à Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul. Põe na tela porque é matéria especial da minha querida patrulheira Day Oliveira. O projeto de desenvolvimento de artesãos foi implantado pelo SEBRAE em parceria com a Suzano e a Associação Costa Leste de Artesãos de Mato Grosso do Sul, a ACLAMS. O projeto está em andamento desde o primeiro semestre de 2021 e desde então, consultorias e oficinas são ministradas pelo design artesanal Renato Imbroize, referência na área têxtil com 140 projetos pelo Brasil e no exterior, em países como África do Sul, Itália e Japão. O consultor avalia o mercado do artesanato no estado de Mato Grosso do Sul. Tem mercado, tem qualidade, tem potencial e tem que mostrar isso. A presidente da ACLAMS declara que a iniciativa tem sido essencial para a valorização dos profissionais que amam a arte dos trabalhos manuais. Esse projeto está sendo essencial para mostrar o talento que tem dos artesãos dentro da ACLAMS. Está sendo feito produtos especialmente para divulgar a fauna e a flora do nosso estado. E esse projeto está ajudando muitos artesãos a mostrar melhor o que ele faz. Porque muita gente vê o artesanato só como um hobby. E o Sebrae está ajudando, que está aparecendo peças maravilhosas. Nesta semana, as peças produzidas durante o projeto foram fotografadas para a criação de uma coleção e formação de um catálogo digital que fará parte de um site e que deve ser lançado até maio deste ano. E essa coleção que é inspirada aqui nas três lagoas, na fauna e na flora, todos eles, ou na pintura, ou no crochê, ou no biscuit, ou no bordado, ou na costura, no entalhe e madeira, em várias técnicas, se juntaram para contar essas histórias das três lagoas. Então, eu venho para trazer uma inovação a esse artesanato local. A proposta deste projeto é promover o desenvolvimento do artesanato e o fortalecimento dos artesãos por meio da geração de renda. Acima de tudo, destacando aquilo que é a identidade da região. O que eu faço é trazer a criatividade de cada um desses artesãos para que eles olhem a sua história local e traduzam a sua história no artesanato. Então, deixa de olhar para fora, olha para dentro e traz o máximo de criatividade do que está aqui. Conta o que é do seu lugar. Ao todo, 30 artesãos participam do projeto, incluindo o das cidades de Brasilândia e Paranaíba, além dos profissionais e associados da Aclames de Três Lagoas. Sueli é uma delas e ela conta a representatividade em sua vida, que é fazer parte deste momento. Em todo esse tempo, aqui em Três Lagoas, ainda não tinha tido um projeto como esse, valorizando os artesãos da região, né? Então, eu acho que está sendo muito maravilhoso. Sueli trabalha com artesanato desde 1989. Sempre produziu e vendeu suas peças. Sua arte é produzir pintura em tecido. Como autônomo, sempre produzir. Com muito amor. Ao longo de 2021, os participantes puderam criar e aprender mais sobre o mercado, como comercializar as peças, gerar renda com a própria arte. A nossa visão é fortalecer o artesanato de Três Lagoas e região. São mais de 680 horas de consultoria. São várias oficinas de design em artesanato, pelo Renato Embroize. Uma pessoa que a gente já confia, um consultor credenciado do Sebrae, de longas datas. E nessa parceria com a Suzano, mais uma vez nós acreditamos que a geração de emprego e renda se faz presente quando a gente impulsiona a Clans, né? Essa associação da Costa Leste, que vem sendo cada vez mais destacada aí em Três Lagoas. Ela precisava, ela ansiava por este momento. Eu venho também com um olhar de mercado, o que o mercado está buscando, né? Nesse artesanato tradicional que conta a sua história local, né? E aí, nisso assim, a gente pensa em, tipo, quais são as cartelas de cores, quais são os desenhos, qual é a linha de produto que vai ser desenvolvida por todos eles. Então, eu ajudo, sem dúvida, a depois colocar e ajudar a levar esse produto para o cliente. A ideia é um catálogo digital, comercial, que cada artesão e a própria Clans vai ficar e vai poder distribuir, né? Para os seus clientes e, assim, começar a fomentar negócios, né? Porque a grande maioria tem o artesanato, parte como primeira fonte de renda, mas outros não, né? Então, um complemento. E a ideia é trazer desse trabalho, né? A sua principal fonte de renda, né? A criação do catálogo digital é a segunda etapa do projeto, que ainda prevê mais um tipo de suporte, onde serão promovidas consultorias na área de planejamento comercial e técnicas de comercialização e divulgação das peças no formato e-commerce. Esta nova etapa poderá receber novos participantes que tiverem interesse em aprender sobre gestão empresarial. Além disso, a iniciativa também prevê a realização de palestras e oficinas sobre captação de recursos. E nós temos certeza que a atividade econômica do artesanato, ela está presente. Ela só precisa ser reconhecida, ser melhorada, ampliada e também ter uma parte como esta, né? Que é a geração de um catálogo, de um site e ampliar. Eu acho que essa ampliação se dá com a união e o fortalecimento da classe de artesãos e também pela dedicação, por melhorar cada vez mais aquilo que é o talento, aquilo que a pessoa faz tão bem. Sabemos que essas quase 700 horas de consultoria vão ser muito importantes para a vida toda desta associação e para outras que surgirem. Obrigado.